Oi, oi galera, tudo bem? Hoje eu sou uma pinguim, uma doutora pinguim, isso mesmo. E hoje estou aqui, cara, com a missão de salvar a vida desse gatinho que está muito doente. Estou tentando cuidar dele, trouxe ele pra este lugar que é mais seguro, e então estou cuidando dele, e ele não está nem conseguindo falar direito, coitadinho do gatinho, cara. Ele foi espancado por um grupo de criaturas, um grupo de gatos, cara. Gatos cruéis, preconceituosos, e aí eu peguei ele todo ferido e trouxe ele pra aqui. E agora minha missão é salvar a vida dele, confesso pra vocês, vou falar bem baixinho aqui pra ele não escutar e não ficar desesperado. Mas eu confesso pra vocês, galera, que ele está em uma situação muito crítica, porque afetou os pulmões dele. Mas eu estou fazendo de tudo com a minha experiência médica, eu estou cuidando muito bem desse gatinho, e eu preciso da ajuda de vocês. Dê muito like e compartilhe esse vídeo aqui, para chegar em várias pessoas, para que essas pessoas tragam energias positivas, pra gente poder conseguir salvar a vida desse gatinho que está precisando de ajuda, coitadinho, cara, coitadinho. Então, galera, por favor, dá essa força aí, porque eu estou fazendo a minha parte, e a vida dele conseguiu subir um pouco, olha, a vida dele está cheia. Mas quando eu ver que aquela vida dele está baixando, é porque ele está morrendo, e eu não quero que esse gatinho morra, ele é humilde. Ele precisa de alguém pra poder cuidar dele, logo depois eu vou tentar encontrar a família dele. Ei, gatinho, você está bem? Você consegue dizer que está bem? Se você estiver sentindo alguma coisa, eu vou te medicar, e vou te anestesiar para você parar de sentir dor. Eu fico com medo de sair daqui e deixar ele sozinho, alguma criatura vier e fazer malvadeza, mas eu preciso sair para poder ver se eu consigo encontrar mais pacientes, para eu poder cuidar, né? Enfim, vamos lá. Olha, gatinho, eu estou saindo, mas você sabe que eu estou cuidando de você, e não vou deixar você sozinho, tá bom? Você está sentindo alguma coisa? Eu estou muito debilitada, estou sentindo os meus órgãos muito fracos, não consigo me alimentar, mas com a injeção que você me deu, doutora, eu estou começando a me sentir melhor, mas eu não consigo me levantar, está muito dolorido. Tudo bem, gatinho. Olha, faz o seguinte, fique aí se recuperando, e não tente se levantar sozinha, porque você pode acabar se machucando, você está muito debilitado, os seus órgãos estão bem, bem afetados, mas pode ficar tranquila, que com a injeção que eu dei em você, a dor vai passar. Enquanto isso, eu vou tentar encontrar aqui, né, alguns pacientes que estejam também precisando de atendimento médico. Ai, nossa, cara, é muito bom ajudar o próximo, né? É muito bom cuidar de pacientes, mas tem alguns pacientes que são ignorantes, quando eu vou cuidar, vem me agredir, e as coisas não funcionam assim. Deixa eu ver se tem alguma criatura aqui precisando de ajuda, olha, tem um pinguinzinho filhote que acabou de nascer, ele não está precisando de ajuda, pois ele está muito bem. Olha, filhote, preste bem atenção, você acabou de nascer, você precisa comer muito, comer muita fruta, se alimentar muito bem, porque você ainda é um bebezinho, acabou de sair do ovo. Então, você precisa ficar bem nutrido, tá bom? Oi, doutor, tudo bem, doutor, obrigado por me dar essa dica. Eu acabei de conhecer uma amiga aqui, ela está me ajudando, eu acabei de comer também um peixinho bem gostoso. Não se preocupe, se eu precisar de ajuda, eu sei onde te encontrar. Nossa, muito educado esse filhotezinho de pinguim. Tudo bem, já que ele está bem, vamos tentar encontrar aqui alguma criatura que esteja precisando de ajuda, né? Mas eu preciso ter cuidado, muitas criaturas são muito ignorantes. Ai, e vem me atacar, vem me bater, mas deixa... Opa, estou vendo que esse aqui está precisando de ajuda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Hã, tenho até medo, viu, dessas criaturas querem me atacar. Ai, tem alguma coisa voando aqui, o que é isso, cara? Meu Deus do céu, está escurecendo e eu não posso deixar o filhotezinho gatinho... Ai, cara, o que é isso? Que agressividade é essa? Sou ignorante, você me trata assim só porque você é mais forte do que eu. Enfim, aproveitar, né, vou treinar um pouco para me poder ficar forte. Olha, já estou com 706 de dano, eu quero bater 1000 de dano aí para eu poder ficar bem forte, né? E não acabar ficando doente porque eu sou uma médica, eu sou uma doutora, eu não posso ficar doente porque possa ser que tenha criaturas por aí que precisem de mim e eu não consiga cuidar, né? Então, aí, de você aí de casa que joga o Roblox e ficar doente, pode me procurar. A doutora Pinguim vai ajudar você. Ai, deixa eu treinar bastante aqui para eu poder ficar forte. Eu não vou demorar muito, né? Porque o outro Pinguim, o outro Pinguim não, o gatinho que eu estou cuidando pode precisar de mim. Eu tenho medo de alguma criatura chegar lá e acabar machucando ele, mas vamos ver como é que ele está. Ele não pode morrer, galera, esse filhote não pode morrer, esse gato não pode morrer, ele foi espancado. Então, deixa o like aí e compartilha esse vídeo aí para outras pessoas, para a gente ajudar ele. Galera, eu cheguei aqui e olha o que eu estou vendo! A vida dele está baixando, meu Deus do céu, não é possível que esse gato vai morrer. Eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer. Gatinho, você precisa comer alguma coisa, faça um esforço aí, por favor. Tome aqui, tome, tome alguma coisa, eu vou lhe dar uma injeção. Espera aí, deixa eu ver. Isso, estou aplicando aqui injeção nele para ver se ele... Ai, pronto, vamos agora esperar a vida subir. Meu Deus do céu, eu não posso deixar esse gato morrer. Se não, eu vou me sentir muito culpada, eu vou me sentir incapaz de salvar a vida de outras criaturas aqui. Ai, eu não posso, o estado dele é muito grave, eu preciso. Vamos aqui aguardar a vida dele subir. Olha, está subindo! É sinal de que a injeção está funcionando. E eu não posso deixar essa injeção acabar, porque se não, ele vai acabar morrendo. Quando a vida dele descer, eu tenho que automaticamente, urgente, aplicar essa injeção nele, senão pode acabar morrendo. Ai, torçam para que esse gato sobreviva, galera. E se eu conseguir, ai, eu vou ficar muito feliz. E confesso que eu posso acabar até adotando esse gatinho, porque aparentemente parece que ele é órfão. Parece que ele foi abandonado pela sua família. Opa, estou vendo aqui, alguma criatura se aproximando. Será que tem alguém passando mal? Opa, só espero que ninguém queira vir invadir aqui meu território, né? Não quero que ninguém venha invadir minha casa, que aqui é o meu lugar, o meu local de cuidar de pacientes. Opa, e aí, gatinho, você está conseguindo se sentir um pouco melhor? Me diga aí. Sim, miau. Estou conseguindo me sentir melhor depois dessa injeção. Ufa, mas eu estou com fome. Tem alguma coisa para eu poder comer? Isso, coma aí, coma aí, coma aí, esse peixinho, isso. Coma esse peixinho para você se sentir melhor. Isso, ainda bem, né, que você come peixe também, viu, gato? Porque a única coisa que eu tenho aqui é peixe, cara. Opa, opa. O que é que você quer aqui? Não, não, não. Não tem ninguém para você levar para nenhum lugar. Vaza daqui, vaza. Sarta fora. Um veado aqui com um carrossel. Nossa, cara. Enfim. Ai, galera. Vamos aguardar aqui. Ai, está noite. Não tem ninguém por aqui se aproximando. Olá, tudo bem? O que você quer aqui? Tudo bem com você? Não? Então vaza daqui, vaza. Vaza, vaza daqui. Vaza daqui. Vaza. Ah, eu dou, o meu dano é maior, galera. Ó, isso. Volta aqui. Prontinho. Aê, agora sim. Ó, vem um outro veado ali. Eu acho que vai proteger. Vai proteger ele? Eu vou ficar aqui. Ai, alguns minutos se passaram. Ai, eu até tirei um cochilo aqui. E ainda não amanheceu. Epa, tinha... Mas, você está de pegadinho. Eu não acredito. Você está ótimo. Você está bem. Não estou acreditando que você conseguiu se salvar. Quer dizer, eu consegui salvar você. Que legal. Que legal. Opa, entrou alguém aqui no meu consultório. E aí, como vocês estão se sentindo? Tudo bem? Nossa, que legal. Eu consegui salvar a vida dele, galera. Vocês me ajudaram aí de casa? Vocês aí de casa conseguiram nos ajudar? Na verdade, me ajudar a salvar a vida desse gatinho. Agora, nós dois juntos vamos tentar salvar a vida de outras criaturas. E vocês aí de casa gostaram do vídeo de hoje? Da Doutora Pinguim. Deixa o like se quer aí o episódio 2. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. E não se esqueça. Compartilha esse vídeo aqui para o máximo de amigos que vocês puderem. Até as próximas. E beijos!